Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Nesta quarta-feira, 7 de fevereiro, encerraremos as atividades de hoje sob o estandarte de São José, nosso Pai e Senhor. Te convido com alegria a finalizar as atividades de hoje com a oração das completas. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos ao bom Deus o perdão dos pecados cometidos. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob o manto do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco. No sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória. Ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Salmo 30 Súplica confiante do aflito Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Salmo 129, das profundezas eu clamo. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levar-des em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que eu vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor mais que eu vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Leitura breve de Efésios 4, 26 a 27. Não pequeis que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Não vos exponhais ao diabo. Responsório breve Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel e salvastes o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Semeão Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação e preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem. Acolhei os propósitos e trabalhos desse dia e concedei-nos um repouso tranquilo para amanhã vos servirmos com maior generosidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, o povo que caiu socorre exorta, pois busca levantar-se, virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave, o anjo te saudando com seu ave. O bom Deus te dê ânimo e força para amanhã iniciarmos logo de manhã nossa lida com muita fé e amor no coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, seja abençoada a sua noite, sua vida, sua casa e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um abençoado descanso e no final da vida a todos nós, uma morte santa. Uma boa noite. Fique em paz. Amém.